Música Mano, que engraçado Música 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 Que lindo Música 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 Tomei cara, que eu vou pro outro lado Pring Música 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 Desculpa cara, eu vou desviar de você Música Aí. Beleza, foi legal. Eu também vou desviar desse. Desse não. Pensa bem cara, pode ficar parada que eu não vou fazer nada. Vamos matar mais, véi. É muito legal ver o sonho voando na nossa cara. Mata, véi. Na próxima eu vou dar ré, é só pra matar. Se eu errar. Mano, isso é muito like a bosta, pessoal. Muito. Tá. Vou fazer mais um negócio. Mais um mais negócio, né? Tá, mas a gente vai tentar o máximo. Tá, vamo lá. Vai, vai. Atrapalou, atrapalou! Nãããããããããããããão! Pelo menos a gente foi bem. Olha a lista. Agora vamo jogar séries. Agora eu só vou colocar no centro, estou muito focada, deslizadora aqui galera. Só cuidado, só cuidado. Não, esse cachorro me denunciou. Que droga galera. Rápido, a sirena, a sirene. Agora é mentralhar todo mundo. Ai que droga bitch. Que cachorro dos infernos. Tá beleza. Deixa eu me curar aqui. Beleza. Mano, eu não acredito. Eu vim para matar um montão de caras agora, saindo perseguido e correndo de um cachorro. Não. Fica saber galera, acabou. Tchau. E aí Tchau.